Foi o intervalo Tra-la-la-la-la-la-la-iupê Sabes o que te digo, aiupai? Vocês, os da fidelguia, deixam-se alianhar pelos torneios, pelas caçadas, pelas pugnas e no fim vai saber, não se cultivam! Não querem saber nada do pão do espírito! Claro que não quero saber do pão do espírito! Eu sou teu amigo e não te ia roubar o pão! Não te armas em espírito! Aqui quem tem espírito sou eu! Mas o que é que tu queres que eu tinha? Que só era alfabeto de castelão e castelã? E se calhar não és, não? É, basta não ter uma cultura do outro mundo! Isso é próprio de ti, não é? Então vamos dar uma vez! Para não ir mais, não os diz-me lá quem foi o primeiro homem da humanidade! Quem foi? Quem foi? O primeiro homem! Essa é difícil! Estão diz! Estão diz! O homem da humanidade foi o Dom Afonso Henrique! O Dom Afonso Henrique! Então diz-lhe o Adão! Adão? Sim! Se tu estás a contar com os estrangeiros, então aí! Vestas? Vestas? Depois quei-saivas que digam que a fidelria anda de tanga! É bem, é sopa de pacote ao almoço, sopa de pacote ao jantar! Cuidado com o que dizais, Duque, se quem vos ouvir falar pensa que vós sois contra o pacote. Isso é bom, eu sou. Eu sou contra as chupas de pacote, sou contra as pizzas congeladas, sou contra as latas de conserva. Vós contra as latas de conserva, um conservador. Só, só, só aí. E sou contra o feijão em lata. É preciso ter lata. E se esta alguma coisa aí, pai? Não, é preciso ter lata. É preciso ter mesmo várias latas na dispensa, que é para o caso de se ter que preparar uma refeição instantânea. O Duque também está contra o instantâneo, pai. Paio instantâneo? Não me digam, também já fabricam enchidos em pacotes. Esse é do outro mundo. Nobre Duque de Alencar, permitis que eu molhe o bico? Permitis também que eu refresque a garganta? Refereço que é espirituoso. É espirituoso. Mas mais quantos litros é que esse já é? Isto deve ser uma brincadeira do fantasma. Uma brincadeira do fantasma. Ah, barba não. Olha, eu acho muito gira. Se tu conseguisses fazer isso a todos, que usávamos de comer feijão de lata, tomates de conserva e maçãs de estufa. Oh, desolação. Oh, amargura. Oh, vil tristeza. Oh, senhor Duque, eu também vi esse filme. Comei, calai. Quem não tem do que gosta tem que gostar do que tem. Falai-vos que eu tenho uma voz dentro de mim que clama com toda a força. Tendes a certeza que é uma voz que clama com toda a força? Não será o rádio de pilhas que está dentro do jiveu a transmitir relato pessoal, não? Eu já não tenho pilhas. Já não tenho pilhas, já não tenho pilhas. Por isso é que Dona Briuleja se queixa da falta de energia dele. Já tem falta de pilhas. Eu só penso no dia em que os fantasmas do castelo serão de plástico e só vão aparecer se tiverem subsídios. Oh, mas nós não precisamos de subsídios. Nós não estamos habituados a recebê-los. Estamos é habituados a atribuí-los. Mas vocês não têm um critério de qualidade para a atribuição dos subsídios? Mais ou menos, mais ou menos. É assim, nós iluminamos os projetos cujos autores tenham tido alguma vez cara e dentária, usem sapatos de biqueira quadrada, tenham jogado a macaca em pequeninos e não usem o cartão do Instituto de Socorrosa Nova. É um critério como qualquer outro. Se bem que eu penso que o que se está a usar mais, o que está mais em moda, parece-me que é o mais correto. Qual é? Qual é aí, pai? Então, é simples. Respeita-se escrupulosamente todas as regras do concurso. Publica-se o regulamento nos órgãos de comunicação social, respeitam-se os prazos, etc. Mas isso é o que se faz vulgarmente. Isso é o que se faz vulgarmente, só que isto tem uma pequena variante. É uma pequena variante. É assim. Quando os concursos se abrem, a gente já sabe antecipadamente quem são as pessoas que vão ganhar os concursos, quem é que vai receber os subsídios. Desta maneira, evitam-se surpresas desagradáveis, as injustiças provocadas pelo stress dos testes. Stress. Sabe o que é o stress? É uma coisa que vai aparecer lá para o século XX. E depois outros que propós, que muitas vezes me curam a pureza que precisa à organização dos comportamentos. Mas há quem proceda assim? Ah, pois há, pois há. Qual é o problema? Tens alguma coisa contra? Mas isto é uma coisa do outro mundo. Não, 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 não. Isto é uma coisa deste mundo. O outro mundo é o teu. Isto é do nosso. Já viste, pai, a tragédia que vai nesta Idade Média? Não há vergonha um tormento. Também não. É tanto assim. Mais para a frente, tido por mim, aumenta o descaramento. Cá por mim eu estou pasmado. No futuro ou no passado, não se vê nenhum presente. Falta-me o ar sem ter asma. Quando um fantasma se pasma, o que não dirá a gente? A árvore genealógica tem uma lógica instrutível. Uma prima patológica, alubrógica, parece incrível. Descendo em linha direta, sou viseta do rei Arthur. E eu, apesar de poliço, sou pro meu pai madriço. Só não há, só não há, ainda não há quem usa dure. Só não há, só não há, ainda não há quem usa dure. Só não há, só não há, ainda não há quem usa dure. E tu, pesada, como é que vai, Rob? Ah, ótimo. Agora anda a fazer uma dieta de rugões e feijoada. Ah, é? Dá resultado. Emagrece mesmo. Ah, não sei. Ainda não deu para ver. Olha, ainda ontem fui com ela a uma daquelas balanças... Ah, para ela se pesar. Uma daquelas balanças que fala e diz o peso. E o que é que a balança diz? Assim não vale. Só pesa uma pessoa de cada vez. Amanhã vou à caça. Mas ainda tens a mania da caça? Tu nunca caças nada? Eu não caço nada. Fica sabendo que eu sempre que pô à caça levo uma espingarda carregada com duas balas, ouviste? Para quê? Então, porque se não acerto com o primeiro tiro, com o segundo acerto de certeza. Olha lá. Por que é que tu não disparas logo o segundo primeiro? O segundo? Até logo a hora, aqui, não é? Coitado. Realmente, desde que roubaram o dinheiro, ela não diz coisa com coisa. Ah, se calhar o dinheiro não foi roubado. Perdeu e ainda volta a aparecer. Hum, não acredito. Só se a pessoa que o encontrasse fosse uma pessoa muito honesta. Olha lá, ô Aurora. Se tu encontrasses o dinheiro da Tina, não ficavas com ele, pois não. Eu? De maneira nenhuma. Cá está bom.